Simbora, rapaziada. Segundo vídeo aqui do dia, para a gente trazer análise estatística da Série B, percentual ali. Quem tem maior probabilidade de ser campeão, de subir, fazer a análise do mercado da bola até o momento, qual foi o clube da Série B, pelo menos dos mais relevantes, tá? Quem foi que contratou melhor? Quem é que está dando mais resultado até agora com essa última janela no mercado da bola que se encerrou agora aproximadamente há três semanas atrás. Meus amigos, eu já vou adiantando, já vou dar um spoiler. A sorte do esporte, como é um pouquinho da sorte do Vitória também, mas mais do esporte do que do Vitória porque o esporte fez o mercado da bola fraco de um modo geral, poderia ser muito melhor. A sorte do esporte é que os nossos concorrentes foram bem abaixo do nosso mercado, que foi fraco, só que os outros foram muito piores do que o da gente. A sorte é essa, viu, meus amigos? A sorte do esporte e também a sorte do Vitória é porque os nossos concorrentes são fracos e, de fato, passa uma perspectiva boa que a gente pode subir com a certa tranquilidade. Mas, rapaz, meus amigos, é revoltante assim quando a gente compara com os outros o nosso mercado da bola. É muito abaixo da expectativa, tá, gente? Não é pouco, não. Mas, primeiro, vamos colocar aqui pra vocês a resenha de Yuri Castilho, jogador do Vitória. Ele gravou, o jornalista lá, o repórter perguntou, olha aí, o Vitória agora tá com 86,7% pra subir e tal, e tem tal percentual de chance de ser campeão. E aí, como é que você vê isso? Ele falou, meu irmão, jogador é tudo burro, a gente não quer saber disso, não. A gente quer jogar e vencer os jogos e é isso que importa. Saca aí a resenha. Na décima quarta rodada, 87,8% de chance de acesso segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais. Nada, isso aí é pra matemática. A gente é jogador tudo burro, rapaz. Não sabe nada de matemática, não. Eu não sei nada de matemática, não. A gente tem que ganhar, ganhar o jogo e fazer a nossa parte do que tem aí fora. Agora, o torcedor tem que comemorar mesmo, tem que ficar feliz. Mas a gente tem que ficar cansando de matemática, nada, não. A gente tem que jogar bola. Isso aí. E ele tá certo. É isso aí mesmo. Tem que jogar bola aí. Matemáticos, os estudiosos aí, estatísticos, que montem aí a probabilidade e o percentual de cada time pra subir e pra ser campeão também, tá? Meus amigos, por que eu quero lentar tudo isso? Primeiro, eu quero falar sobre o mercado da bola, do esporte, do Vitória e comparar com os outros. Eu falei pra vocês quando terminou o mercado que a melhor janela foi a do Havaí, depois a do Vitória, em terceiro, o Ceará, em quarto, o esporte e eu estava coberto de razão. Eu não tô atirando confete em mim mesmo, não, se bem que eu acabei de fazer isso, mas assim, o quarto melhor mercado foi o do esporte, não significa que foi um grande mercado, não. Não é por isso. É porque a gente compara com os nossos concorrentes, os nossos concorrentes nem contrataram direito, então por isso que a gente fica como a quarta melhor equipe em relação ao mercado da bola. Vamos lá, passar a estatística aqui pra vocês, tá rapaziada? Primeiro, eu postei lá no meu Twitter, quem não me segue lá, me segue também. Eu posto de vez em quando, faço uma gracinha lá no Twitter, tá? Eu sou o Everton Felipe do Twitter, faço uma gracinha ali a cada 10 jogos. Bom, é o seguinte, juntando todas as contratações do esporte nessa janela, total de gols marcados, zero, zero participações em gols, nenhuma assistência, eu coloquei, faltou um T aqui, participações, zero participações em gols, nenhuma assistência, nenhum gol. Contratações do esporte na janela, Alan Ruiz, Peglow, Michel Lima, também Diego Souza, Felipe e o Roberto Rosales, basicamente foram seis contratações que o esporte fez, uma pra centroavante, uma pra ponta, outra pra meiuca, uma pra volância, uma pra lateral, duas pra ponta no caso, pega o Michel Lima e as outras como eu acabei de citar pra vocês. O Vitória contratou Yuri Castilho e Matheus Gonçalves, mas também teve Johnny Lucas e tal e teve outros jogadores. Só pra deixar claro que eu não peguei exatamente todos os jogadores e tô colocando tudo perfeitinho, não. Eu só coloquei assim só pra dar uma noção geral de alguns jogadores das respectivas equipes que eu trouxe aí pra vocês na postagem. Matheus Gonçalves e Yuri Castilho, o Vitória contratou aí nessa janela. Yuri Castilho contribuiu com dois gols e dois gols importantes. E o Matheus Gonçalves até agora contribuiu com duas assistências, quatro participações em gols nessa janela de mercado aí que o Vitória fez do último mês pra o início desse mês, basicamente. O Havaí, Potker, dois gols e uma assistência, três participações em gols de Potker, mais Denilson, que participou em quatro gols, fez quatro gols, camisa do Havaí, quatro gols, mais três participações de Potker, no total, sete participações em gols. E olha que eu só tô pegando dois jogadores do Havaí, tá? E justamente o Havaí fez a melhor janela e os números já estão se provando aí com o decorrer dos jogos, né? E esse número vai só aumentar, tá? E o Havaí contratou Poveda, contratou Felipe Bastos, contratou também Cortez, então assim, o Havaí fez uma boa janela, tá? Uma excelente janela pro que tinha e o Havaí não cai nem a pau. Até o Ceará, meus amigos, o Ceará contratou ali, dentre as contratações, teve o Bissoli, teve o Barleta, teve o Salomineiro, teve o Sidney, o Salomineiro fez um gol já, gol importante, e o Barleta fez um gol aí na última rodada, duas participações em gols. Enquanto as contratações da gente, só uma até agora, até agora, é bom frisar isso, até agora mostrou bons valores, só que também vive de espasmos, que é Alan Ruiz. Alan Ruiz fez dois excelentes jogos na Ilha do Retiro, e o resto, gente, vamos ser bem sinceros, fora de casa é uma nulidade, também não joga nada, como o Jorginho também não joga muito bem fora de casa, mas Alan Ruiz deu quatro bolas espetaculares pra Wagner Love, ele falou, Love, faz e me abraça, só que Alan Ruiz deu o azar de Love perder quatro gols, de fato. Só que aí, não conta como assistência, porque não foi uma assistência, o atacante não fez gol, então não conta como assistência, conta como um passe decisivo. Peglo, o caso de Peglo é um absurdo, contrataram um jogador que só poderia jogar um mês depois, mais de um mês depois, chegou no início da janela, no início de julho, e ele só poderia jogar na metade de agosto, e aí ele fez dois jogos só, entrou ali no segundo tempo, entrou com muita vontade, muita entrega, mas até agora não contribuiu com a assistência. e eu não estou nem entrando no mérito da análise só do jogador, estou entrando no mérito da questão jurídica da coisa, você contratou um jogador para ele passar mais de um mês sem poder jogar, isso é um absurdo. Aí Peglo, aí Alan Ruiz também nenhuma assistência, Michel Lima, aquilo também, gente, assim, nem está entrando direito, você não está assinando muito jogador e tal, até agora, nem gol, nenhuma assistência, poucos minutos jogados ali, de fato, não teve muita minutagem ainda não, mas nenhuma assistência, nenhum gol, beleza. Roberto Rosali não dá nem para colocar no balaio, é lateral, teve um jogo ali que contratou um Benz, mas é lateral, não dá para exigir tanto entrando no segundo tempo e tal, beleza. Felipe, gente, o Sport contratou Felipe, eu falei, para que contrataram o Felipe? Para que contrataram o Felipe? Mais um volante, beleza e tal, com posição, pá, mas Felipe não vinha bem, meio fora de forma e quando entrou, entrou mal, e Anderson não está assinando muito jogador, resultado, mais um jogador sem ter nenhuma participação em gol. Então, assim, e Diego Souza? Aí o grande símbolo é Diego Souza, que a gente coloca ainda uma expectativa maior. Quando ele foi contratado, a gente já sabia, ele ia passar um mês sem jogar e está aí, um mês sem jogar, naturalmente, nenhuma participação em gol, está se recuperando aí da lesão e tal, o processo de transição física para se ficar integrado ao grupo como um todo, treinar com bola e tal, e acredito que só no próximo jogo é que ele vai poder jogar. Então, assim, a gente precisava de uma resposta no curto prazo, jogadores prontos. A gente não precisa de uma resposta, ah, não, daqui a 10 anos ele vai jogar, pô, não, eu quero a resposta para ontem. Então, quando a gente compara com os nossos concorrentes, a sorte é que só o Vitória contratou bem dos nossos concorrentes e o Ceará também, só que o Ceará não está dando certo. A sorte é essa, o Ceará não está engrenando e só tem o Vitória como nosso principal concorrente ali na busca pelo título e que está dando certo. Quando a gente compara Novo Horizontino, não contrataram ninguém. Vila Nova, quase ninguém. Juventude, quase ninguém. Criciúma, quase ninguém. Quando eu coloco quase ninguém, tá, gente, é que de fato eles contrataram pouco e nenhum jogador expressivo. Então, a nossa sorte é que os nossos concorrentes foram fraquíssimos no mercado da bola. Essa foi a sorte. Porque se o Criciúma contratar duas boas, três boas peças, assim, pá, meu irmão, o Criciúma já estaria com a mesma pontuação da gente. E aquele ponto, a gente até agora não contratou, teoricamente, o reservo meteato de Juba. Aquele cara consolidado não trouxe. Então, o tempo vai passando e a gente vai avaliando esse mercado da bola do esporte reduzindo a nota. Se daqui pra frente os reforços começarem a agregar em gols, aí a gente sobe um pouquinho mais a nota. E eu espero que eu suba mais essa nota, mas é aquilo. Esse mercado da bola do esporte, quando terminou, eu fui bem claro. Esse mercado da bola é uma nota 6, 6,5, mas que tem um potencial pra ser 8, mas que tem um potencial pra ser 4,5 também. Se as coisas não funcionarem da forma como a gente espera, porque algumas contratações foram bem incógnitas, bem ponto de interrogação. Então, assim, gente, pra conseguir isso aqui, título, troféu, o mercado da bola deveria ser um pouquinho melhor. Eu espero que seja suficiente pra garantir o título. Pro acesso, eu acho que vai ser. Pro título, aí, meus amigos, grande ponto de interrogação. Eu espero que seja suficiente, tá? E só pra deixar claro, esses jogadores que eu peguei do Vitória, do Havaí e do Ceará, foi só uma amostra, tá? Não tô falando que, ah, você esqueceu de tal jogador do Havaí, você esqueceu de tal jogador do Vitória, você esqueceu de tal jogador do Ceará. Eu sei, eu só queria pegar só uma amostra ali pequena, um espaço amostral curto, só pra trazer a discrepância de como é que foi o mercado da bola desses times em comparação ao esporte, tá? E eu não vou pegar aqui tão bem, pegar todos os times e fazer uma grande comparação, não, né? Mas dá pra pegar, viu? Dá pra pegar aí, achar P.C.S. da Vida e outros clubes e comparar com o nosso mercado e falar que foi melhor do que o da gente, mesmo times que estão lá embaixo na tabela, tá? A Ponte Preta e tal é mais um exemplo disso, o André já fez gols aí na temporada e tal. Enfim, dá pra pegar mais times, mas eu quis ser bem tranquilo, não largar tanto o aço, não, não criticar tanto, não. Quis ser bem tranquilinho nesse vídeo, tá? Mas se desse, eu ia pegar mais times, tá? Dá pra gente fazer isso aqui em live, inclusive. Meus amigos, probabilidade de título, o Vitória aparece com 43,5, o Esporte com 23,8, basicamente ali, metade, né, pra exagerar, a probabilidade de ser campeão da Série B, tá? Dá pra entender um pouco nisso, né? Os reforços chegaram, o Vitória conseguiu contratar com mais eficiência do que a gente. O Juventude aparece em terceiro, o quarto no Horizontino, o Cristiano Maguaran e aí já era. Eu não acredito que esse título vai sair das mãos do Vitória ou do Esporte, não, tá? Vai ser um ou outro, ficarei espantado se, sei lá, um Juventude ou um Novo Horizontino ou algum outro time aí for campeão dessa Série B. Eu, particularmente, não acredito não, tá? Agora, classificação pra primeira divisão. O Vitória aparece com 86,7, segundo a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e o Esporte aparece com 76,3. eu acho que é bem por aí o percentual de acesso, tá? Subiria um pouquinho o patamar do Esporte, colocaria com 83, 85 por volta disso pra ser mais frio na análise. Aí tem o Juventude, Novo Horizontino, Criciúma, e vem toda a rapaziada. Meus amigos, torcedores do Vozão, 6,6. Eu, particularmente, já diminuiria ali, tá? Pra 4, 3, 2%, porque pra mim a chance é quase que zero mesmo. Pra mim é zero, na verdade, pra mim não vai, mas é futebol, bota ali 3%, tá bom aí pro Ceará, tá? E, mais uma vez, a situação já começa mal pro Ceará, né? Os times ali entrando no G4 e aumentando a diferença pro Ceará, que de 8 pontos a diferença já subiu pra 9. É, cada rodada é uma areia movediça pro Vozão, tá? Rapaziada, é isso por enquanto. Vai ter mais vídeos aí com o decorrer da semana e lives, com certeza, absoluta, tá? É, Diretoria do Esporte, as contratações nesse mercado, mais uma vez, fracas, de um modo geral. Poderia ser muito melhor. Tamo junto, gente. Abraço. Valeu.